Tá, basicamente, no último vídeo, o meu amigo pediu pra eu seguir ele pra um desafio E quando menos esperei, ele me prendeu no topo do Nether Sim, ele me prendeu no topo do Nether E basicamente, o pior aconteceu Eu não vou dar spoilers, porque vocês vão ver já já o take Mas, só pra deixar bem claro, eu não quis deixar isso barato E eu fui atrás de uma vingança Bom, se vocês estão curiosos pra saber o que ele fez comigo E o que eu fiz com ele, é muito importante que você deixe o gostei Inscreva-se no canal e veja o vídeo até o final, fechou? Sem mais delongas, bora pro vídeo Alô, de casa Ô, menino Chaves, pode entrar Eu tô só testando aqui se tá o sistema funcionando Eu deixo ele prontinho pra quando eu quiser, eu decoloco, entendeu? O que o Black tá me roubando, tá ligado? Ô, LG, vem cá então um pouquinho Lembra aqueles desafios que você tem feito aí pra gente completar? Sei, sei E se eu te falar que eu golei um desses? Já tava na hora, firmamente Você me chamou para o que você faz, né? É, então, exatamente por isso que eu vim aqui, mano Você vai ser o primeiro a tentar passar E assim, ó, eu duvido você conseguir Tá, pera, é, morre nele ou não? Então, ó, calma lá Eu vou te explicar mais ou menos como funciona Se você conseguir completar, eu vou te dar um bloco de diamante Ok? E se você não conseguir completar, você tem que me pagar dois blocos de diamante Não era pra ser ao contrário? Tá bom, vai, vai, pode ser ao contrário Então eu só queria tentar sair lucrando, né, pô? Tá, 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 tá bom, tá bom Pode ser, pode ser? Tá, peraí que eu tava no meio de uma coisa Deixa eu só guardar uns itens aqui, então Tá, boa, boa, boa Ó, é importante que você não leve nenhum bloco Nem nada do gênero pra, tipo, você conseguir só com a sua armadura e ferramentas, entendeu? Tá, eu vou levar minhas ferramentas e armadura É, só armadura e ferramentas Tô certo, já, então Vou levar um escudo também, sei lá, né Ah, ó, pega... tem foguete aí? Ah, me droga um pouco, eu guardei esse foguete inteiro Tá, vem cá, eu te drogo, eu te dou um pouquinho, ó É que você vai precisar porque é no Nether O início é no Nether Tá, fechou Tá, então siga-me os bons Tá, ó, LG, vem comigo que a gente tem que entrar no Nether nesse portalzinho aqui, ó Calma aí que eu consegui... Ah, tá, tô te vendo, tô te vendo, tá Tá me vendo? Tô vendo Tá, chega aí, entra comigo aqui Cadê você? Tá, tô chegando... Tá, é só Nether Aí, ó, boa, chega aí comigo Mas por que tá longe, cara? Então, LG, lembra que há um tempo atrás você encheu minha casa de galinhas E aí depois você pegou todos os meus itens e jogou dentro de um buraco gigante, LG? Sei, e aí? E aí, meu parceiro, que vingança é um prato que se come frio Boa sorte, viu? É bom rir Alguém pegou minhas armaduras Ah, não Ah, não O Apu fez eu perder todos os meus itens no Nether Ah, não Mano, eu não vou ter ouro pra fazer nada, sério Sério que eu não tenho uma barra de ouro extra Eu não tenho ouro pra fazer uma armadura pra voltar pra lá Eu não tenho como voltar pra lá Eu não tenho eletra sobrando, não tenho? Tenho uma enderpeu, vai ajudar um pouco já Eu tenho ouro aqui, será? O Apu já trouxe esse item dele de volta, será? Não, o Apu é preguiçoso, com certeza ele não fez isso Mano, eu não acredito que ele fez isso, mano Tipo, ele me prender no topo do Nether, eu até entendo Mas por que com o exército? Por que eu perder meus itens? Vai ter volta Simplesmente vai ter volta Mas eu não vou mentir, porque eu achei legal a ideia dele Porém, mano, ele foi injusto Ele fez um negócio que eu não tinha como vencer em trocar de um bloco de diamante, mano Ele me passou a perna Aqui, ouro Nossa, ele tem uma barra certinho, tá? Mas é uma botinha de ouro Tá, vou conseguir isso aí, boa Joguei água em tudo e vai ter volta Agora, eu vou ter que dar até lá a pé Pra pegar minhas coisas de volta Ele falou, vai colocar a galinha na minha casa Não, não, Apu, Apu, Apu Oi Me tira uma dúvida Isso aí foi mais pela galinha ou pelos itens? Mano, meus itens estão no buraco até hoje, LG Então, Apu, vamos conversar uma coisa Você fez um buraco e me jogou no void Porque você encheu a minha casa de galinha Ah, não era porque eu tinha roubado a sua picareta Também, mas você encheu a minha casa de galinha Ah, a picareta não tá mais sentido, né? Não, a picareta eu descobri que não foi você Ah, e daí ficou sentido, né? Você foi lá Não, 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 não Você me jogou no void Nem pedindo desculpa por estar errado Mas de boa Eu não joguei no void não, doido Tu fez um buraco na minha casa E eu me vinguei da trollagem das galinhas Aí você jogou no buraco Não, 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 não Não tem nada a ver com a galinha aquilo É, LG É olho por olho, dente por dente Ah, e o que você fez com o Pedrugs então? Me diga Eu botei a casa dele no limite do Mine, velho Eu morro e fico preso no topo do Nether Perco meus itens O Pedrugs tem uma casa 3x3 no topo do Mine Ah, pô, fica ligeiro, pô Fica ligeiro Tchau, tá bom Tá 2x2, LG Tchau, tá bom Fica ligeiro Você vai começar uma guerra, LG Tá 2x2 Uma guerra Eu vou acabar com essa guerra é agora Adeus, vovô, adeus Gente, seguinte Me deem ideias Não, não me deem ideia não Porque eu vou fazer esse negócio aí agora 2x2 Eu vou virar esse jogo, mano Tá empatado Então não tem que virar, né? Ele vai ver, ele vai ver Ele vai ver É trollagem que ele, que é trollagem que ele vai ter, gente Ali, ali tá o portal Tá, eu tenho uma bota de ouro agora Então eu vou conseguir chegar lá em leso, eu acho Mano, eu vou ter que derrotar todos os piglins Pra poder pegar minha armadura agora Pra ele pensar Mas tá de boa, pô Tá de boa, pô Eu tenho uma ideia perfeita de vingança Eu tenho uma ideia perfeita Cara, nossa Eu tive uma ideia muito boa Vocês não tão ligados Nossa Eu tive uma ideia muito boa Eu tive uma ideia muito boa E se eu fizer uma prisão pro opo Ó, ó Saca ideia, saca ideia Fizer uma prisão pro opo Deixar uma única saída pra ele Que vai ser parede em volta de lava E nem toda vez que ele morrer Ele vai ser Ele vai nascer numa cama Que vai empurrar ele de volta Pra mesma trollagem Cara, eu achei uma incrível ideia Tá, saca ideia de pau aqui Se acontecer alguma Mano, se tiver mais poção de fraqueza Eu vou ficar bravo Eu não fui parar lá em cima Eu vou ter que achar o caminho Pro topo do Nether ainda por cima Não, talvez tenha algum caminho por aqui, né Não é possível Ó, tem um caminho de trilho aqui Tá, tem uma escada ali Tá, tem uma escada ali Ali é o portal E aqui tem uma escada Tá, a escada Nossa, alguém rebrou um buracasso aqui, né Nossa, meu Mano, por quê? Qual a necessidade, mano? Ainda bem que eu não tinha XP, né Tá, eu tava ali Minha bota daqui ainda Tá Ah, tem uma obsidian aqui pra facilitar Pra quem não tá se perguntando Por que eu não boto uma água Pra ficar meio bloco aqui É porque simplesmente não dá Não dá por causa que aqui vai Aqui é nether E se eu colocar agora ela vai queimar Deixa eu ver se tem alguma outra entrada Só por desencargo, vai Ó, tem um inner chat aqui Será que eu tenho alguma coisa na minha shulker box? Pera aí, eu acho que tem como Olha o zumbi de elytra ali Tá, pera Ah, assim Porque eles tão bravos Ah, eles ficam bravos quando abre inventário Eu esqueci desse detalhe Pera, ó Eu vou colocar uma shulker aqui Uma shulker de ponta cabeça Tá errado Ó, eu vou subir essa escada aqui Eu tenho um jeito de entrar Eu tenho um jeito de entrar Eu boto uma shulker aqui Eu boto uma shulker aqui Virada pra baixo Aí eu pego a outra shulker e deixo assim Aí sempre que eu me mexer Tipo, assim, olha Eu fico deitado Não o suficiente Meu corpo não deita todo Tá, eu tenho outra ideia Calma Tá, eu tô tentando comer uma fruta do couro Pra ver se eu teleporto lá pra dentro, gente Não? Será que a fruta do couro não funciona acima da bedrock? Ah, é, realmente não vai me restar nenhuma escolha Afora voltar pra casa e pegar uma picareta Espero que esse porto aqui seja perto da Irmandade É, se portar perto da Irmandade, pelo menos Tá, minha casa é logo ali Vamos fazer uma picareta e terebuenas E vamos, vamos fazer nossas coisas, né? Dois gravetos e... Ah, vai diamante, vai, Tô nem aí Ah, não vou fazer... Não, não vou fazer diamante É muito gasto Vai mais de ferro Pronto Vamos assim, daí lá a gente se vira Nem que demore mais Eu não vou gastar três diamantes com isso aqui, não Eu tô me sentindo injustiçado aqui nessa trolagem Ah, tinha vários picarets aqui, né? Bom, de qualquer forma, agora já foi Ah, pra lá, bora, 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 bora Agora é hora Eu, sinceramente, ainda estou injuriado com essa situação, gente Tô embasbacado Tá, será que eles ainda tão bravos comigo? Não, eles não tão, beleza Então vamos fazer o seguinte Vou segurar o botão de quebrar E F3 mais T E solta o botão Tá, agora, graças a esse bug do Minecraft O jogo, literalmente, vai ficar segurando o botão de quebrar pra mim A única coisa que eu tenho que fazer é esperar Aí quando eu quebrar tudo Eu entro, pego meus itens Ataco os piglins, oglin, loglin E sou feliz E daí eu vou atrás da minha vingança Então, peraí que vai demorar isso aqui Tá, quebrou Tem alguns oglins, bloglins, liglons saindo Nossa, que armadura bonita, tá? Você merece E eu tenho que pegar meus itens e derrotar todos eles Quebrar o baú Que daí vem todos esses de uma vez Acho que é mais prático Tá, peguei mais armadura aqui agora Boa, finalmente Agora posso pegar meus itens em paz Olha meu capacete Melitra Tá, capacete Falta algo É, fora aquele ali, acho que não falta nenhum Então eu recuperei tudo Ah, puta, tá ferrado, filho Tá ferrado, filho O que que dá pra ser feito nessa placa aqui, aliás? Seja rápido Ah, não dava nem pra ler a placa Bom, eu sou... É, não sobrevivei, né? Eu tô vivo agora O que importa? Tá, dei uma mini arrumada no meu inventário E agora eu... Meu... Mano, qual a necessidade? Sério Tá, agora eu vou ir atrás da minha vingança Porém, pra essa vingança Eu vou precisar de uma coisinha específica E o Pedrux é desmultado em outra carro Então eu vou perguntar pra ele agora Pedrux YouTube Oi Me impressa um beacon? Tamo junto, tchau Essa foi minha conversa com o Pedrux Eu entrei daqui, eu perguntei isso e montei, gente Vocês viram literalmente toda a conversa Tá, vamos lá pegar um bloco de ferro aqui, meu mesmo E vamos pegar um beacon dele Ele se mutou agora Ele se mutou Mano, com dois packs Isso aqui tudo já dá pra fazer, será? Vou pegar mais um pack de blocos Só pra garantir Tá, agora tem tudo que precisa pro beacon Vamos na base do Pedrux lá pegar Tá bom Agora que temos um beacon que o Pedrux emprestou Eu preciso ir pro The End Se eu não me engano, pra ir pro The End era por aqui, olha Lá eu vou coletar todos os blocos Que eu vou precisar praticamente Para a minha vingança Era por aqui, né? Ah, ali, 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 ali Pronto Sabia que era perto do menos 1400 mil Tá, achei o portal do End Por algum motivo que eu não entendo Eu tô sendo partícula de fraqueza de mim Sendo que eu morri Eu não tava com a poção Acho que é um bug De qualquer forma Vamos pro The End Aqui no The End O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui, ó Vou contar Um, dois, três, quatro Fazer um Pilarzito Esse é bonito Olha a primeira vez que eu monto um beacon Tá, acredito eu que o beacon esteja no máximo Agora a gente bota a pressa 2 Vai funcionar Ó, os efeitos estão desse lado Agora nessa nova versão do Mining Então, a única coisa que eu tenho que fazer É quebrar um Pilarzito de Obsídio Pro nosso projeto Peraí, as duas pegadinhas Do coeficiência 4? Bom, não tem problema Vai, vamos quebrar aqui E eu já volto então Vamos de Time Lapse E eu já volto então E eu já volto então Pronto, como se virou no Time Lapse Pegamos Obsídio Deixa eu devolver aqui o beacon do Pedrux E agora a gente pode se preparar Pra fazer a nossa pegadinha bonita A questão é Como que o Apu vai sair dela Isso eu quero ver Tá, pra fazer ela Eu vou precisar de alguns recursos Porque o meu plano é o seguinte O Apu durma numa cama Eu derrote ele Toda vez que ele nascer Ele vai ser jogado pra baixo E vai ficar numa prisão de Obsídio Então, eu vou precisar de Um Triple Wire Hook Que eu vou tentar pegar aquele Que o Apu mesmo usou em mim Vamos ver se dá A não ser que eu tenha jogado fora, né Mas se eu puder usar o Triple Wire Hook Que eu vou economizar pra caramba Economizar a cérebro Porque eu não sei criar um Triple Wire Hook Só pra deixar bem claro mesmo Vamos lá Por favor, ele seja aqui Triple Wire Hook Tá aqui ainda, beleza Tá, vou pegar umas linhas aqui Que eu vou usar O Triple Wire Hook É, que eu vou precisar daqui Já tenho tudo Agora as coisas ficam mais fáceis Vamos começar a separar os recursos Tá, seria bom pra caramba Eu ter uma Shuker Box Se eu não me engano Eu tenho uma aqui vazia Boa Shuker Box Vamos precisar de Redstone Será que eu tenho um Redstone? Eu não lembro se eu tenho um Redstone Redstone Esse aqui já vai dar E vai sobrar Uma cama Eu não tenho nenhuma cama Sobrando, será? Ah, vou fazer uma vermelhinha Pro Apu Já que ele gosta dessa cor Tá, então Temos aqui Uma cama A Redstone Vai faltar agora um pistão Eu acho que pistão É pra eu ter sobrando Bom, mas no pior dos casos Eu posso fazer Um pistão não é um item caro De se fazer Não vai dar trabalho Mas se eu tivesse Esse é um adianto Esse aqui pode ser legal de ter Eu não tenho um pistão? Tá, eu faço um pistão Não tem problema Tá, cama, pistão Isso daqui É, acho que a única coisa Que falta agora é lava Muita lava Muita mais do que isso daqui Agora eu tenho que falar com o Apu Então, Apu Falei aqui, ó Apu Vem na Vila Irmandade agora Eu vou usar ele Contra ele mesmo Vocês vão ver, gente Vai funcionar muito bem Eu acho Eu espero Tomara Tá, a qualquer momento Ele deve vir, né? Fala, Zé Que que você quer, doido? Que que você quer, LG? Cadê você, Zé? Só atrás de ti, doido É que esse negócio Que não tem nome É difícil achar, né? Vamos combinar É verdade, né, mano? Não aparece mais o Nick Aí não dá pra saber O LG Vou te investigar Vai me investigar Vou te investigar aqui, ó Ó, Apu, seguinte Tenho uma informação legal pra você É, eu escapei Mas morri Mas escapei O que eu quero te dizer É, sem graça Tá, o bagulho era Se eu perdesse Eu tinha que te dar um bloco de diamante, né? É Tá bom, que tal um desafio assim, então? O triplo ou nada O triplo ou nada LG, LG Você não entendeu que a ideia do bloco de diamante Foi só um chamariz Pra você ir pro Nether, doido? Tá, 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 tá Então, que tal assim? Eu tenho outro desafio pra você Ah, mas peraí Por que? Por que que eu toparia? Levando em consideração Os eventos passados Se você passar do meu desafio Em menos de 5 minutos da vida real Eu te dou um vale ajuda Sabe aquele momento Que você vai ter que quebrar, sei lá Uma chunk pra fazer teu vídeo? Eu te ajudo no meu time lapse Tá Quebrando com você Você não vai ficar gravando 5 minutos É, em menos de 5 minutos Eu prometo te ajudar Se você trabalhar em conjunto comigo Não só eu trabalhar sozinho Tá, tá, tá bom Eu aceito, aceito, aceito O que que eu tenho que fazer, vai? Tá bom A princípio Deixa eu escolher um lugarzinho bom Você sabe que eu tenho um monte de bad rock pra quebrar, né? Eu posso te ajudar Você tem um pack de bloco ou algo do tipo aí? Mano, não tenho nada, velho O que que você precisa? Não, espera aí Eu pego um packzinho de bloco qualquer aqui Só pra... Dá esse bloco aqui mesmo Qual é? Vem cá Vai ser bem fácil A sua primeira tarefa, pô Pode ser aqui Pode ser aqui Vem pra cá Só daqui, menina Não, 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 não Não? Não, quebra Tá bom Seu primeiro trabalho é dormir nesta cama Ué, que diferença faz Se eu dormir embaixo e dormir em cima Dorme nessa cama Tá bom Nessa? É, só dormir Por que você dorme sorrindo? Tá, de qualquer forma Agora é o seguinte Vai cuidar da sua vida Faz o que você quiser Porém, você não pode clicar em outra cama Não pode mudar o seu spawn de lugar E não pode dormir Então, vamos supor Ah, você quer dormir Tu dorme aqui Ah, tu morreu Tu renasce aqui Ah, sei lá o quê Aqui, tá bom? Ah, tá bom Por quanto tempo isso? Ah, eu vou te avisar Tchau Tá, tá bom, tá bom Vai, mano E não vem pra cá Não vem na Vila da Irmandade Não, eu tô trabalhando pra lá Não tem nada aqui, não Isso, vai pra lá Vai pra lá Eu acho incrível Como ele sabe Que literalmente O pior aguarda ele E ele só aceita Não que eu não faça o mesmo É que eu acho legal, tá ligado? Bom, vamos começar agora A brincadeira Já que eu vou prender o menino A pôr pra cá Ele foi pra lá E ele não vai voltar, né? O meu primeiro passo, então É pegar as obsidians Tá, pegar as obsidians Os triple wire hook É, e por enquanto já tá bom Tá, o meu primeiro passo É o seguinte Eu tenho que rodear Todos os blocos Em volta da cama De obsidians Inclusive as diagonais Porque pra você Que não tá ligado Quando você, sei lá Morre ou você zera O Minecraft indo pro seu spawn A única coisa que você precisa Pra voltar pra sua cama É ter um único bloco Então se der pra você Nascer aqui Você vai vir aqui Se der pra você Só nesse bloco Vai ser nesse bloco Então o Minecraft Ele precisa de pelo menos Um bloco cabível De spawn pra você E com isso em base Eu tenho uma ideia Ó, atualmente Com esse pistão aqui O único local Que o Apu pode spawnar São esses três blocos E se eu fizer isso aqui Agora ele só pode Spawnar Nesse bloco aqui Esse aqui que eu tô É o único bloco Que o Apu consegue spawnar Vou botar uma linha aqui E pronto Tá, agora toda vez Que o Apu morrer Ou renascer Ou qualquer coisa do tipo Ele vai cair nesse item aqui Caindo aqui Ele é empurrado pra frente Então toda vez que ele nascer Ele vai ser jogado pra cá Tá, a primeira parte Então está feita Agora Aqui vai ter um balde da água Pro Apu cair na água E não morrer E aqui vai ser tudo parede Pronto Toda vez que o Apu nascer Ele vai cair aqui E vai cair nessa água Sendo a única opção dele de saída E agora Com esses cálculos aqui Com os blocos de calcita Que eu fiz Eu já sei que aqui Onde eu tô É um quadrado perfeito Vou quebrar aqui tudo E a área que o Apu vai ter Pra ser feliz É literalmente Esta área E mais nada Pronto Agora ele também Não consegue quebrar Nenhum bloco aqui A volta E o que eu vou fazer É um teto Pronto Com esse teto aqui O Apu já vai ter Lava no teto Abaixo dele E agora eu vou encher de lava E agora eu vou encher de lava As paredes E só vai ter um jeito do Apu sair Que vai ser ele acertando Um único baú que vai ter na parede Pra ele clicar Só isso Então pra isso eu vou fazer assim Olha Vou fazer um anel do bloco de calcita Aqui em volta de tudo Pra ficar três camadas de lava Sempre Assim o Apu tendo mais dificuldade Ainda pra escapar Levando em conta que ele vai morrer E não vai ter blocos Vou cavando tudo aqui bonitinho E agora a única coisa que eu tenho que fazer É encher aqui tudo de lava Só que vai dar o maior trabalho do mundo Ó Eu pretendo fazer assim Exatamente assim Eu quero ver como que vai fluir aqui fora E aqui dentro A lava no caso Funcionou bem Gostei De quando eu tirar o bloco do meio A lava vai cair por ele também Então melhor ainda Tá Tô definido nisso aqui Então vou buscar mais lava Pera aí Tá bom Terminei de colocar lava em tudo Só tenho que quebrar todos os blocos agora Tá Eu acho que não falta nenhum bloco Agora eu vou pra casa Pega uma aguinha aqui Bonita E faço uma poção de resistência ao fogo Eu acho que é assim que faz Preciso de um barril também né Pronto Um barril E placa Mais placa eu acho que tem aqui né Duas placas tem Deixa eu ver se eu tenho mais placa em algum baú Só pra garantir Pronto Eu achei mais placas E você Tá pronta senhora poção Tá Resistência ao fogo Funcionou Tá Então na teoria vai ser assim Calma aí Deixa eu entrar aqui na lava Pra vocês verem São três camadas de lava Gente Ó Toda vez que eu nascer Ele vai cair aqui E ele vai tá preso nessa sala aqui Tá bom Ele tá preso nessa sala aqui Vou falar bem assim Você tem cinco minutos para sair sozinho daqui Boa sorte Ó O Pooh vai tá preso aqui Todo local que ele andar Vai ter lava Como vocês podem ver E mesmo que ele tente se jogar pra frente Ó Vou tentar me jogar pra frente pra vocês verem Sem eletra Tá bom Igual o Pooh vai tá Ó Ele vai andar Vai andar Vai andar Vai andar Até chegar aqui Ele já morreu Não vai dar E ele vai ter que ter a sorte De achar esse baú aqui Que nesse baú Vai ter a poção de resistência ao fogo dele A questão é Esse baú queima? Vamos ver Ah Não queima Ótimo Então basicamente A minha trap Já tá totalmente pronta Já tem uma poção aqui É só fazer o Apu cair nela Maneiro Eu gostei Quero ver a reação dele Não Será que ele vai conseguir Ser daqui cinco minutos? Sei lá Enfim Vamos lá falar com ele Beleza Já passou um tempo Já terminei tudo Então acredito que já tá na hora Perfeita pro Apu Ir pra lá Peguei os baús também Pra ele guardar os itens dele Porque acho que é sacana Fazer ele perder tudo né Então Vamos pra Vila Varza Que ele tava pra lá trabalhando Vamos encontrar ele por lá Por quê? Por quê? Você sabia que tem uma conquista E que você tem que gastar Uma inchada de netherite inteira? Sim Por falar nisso Eu tava pensando em fazer ela Mas por que? Eu não sei Tá Apu Tá tudo pronto já Você não mudou seu spawn né Cara Acredito que não Não lembro de ter clicado na cama Véi Bom Então Eu acho que você pode Basicamente Colocar tudo que você tem aí Caraca Mas não tem tanta coisa assim Não doido Cara Eu fiz um pack de madeira Sem querer Aceita Ah peraí Mas eu tenho Eu tenho que guardar tudo 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 Armadura Tudo Guarda só que tá no inventário Guarda só que tá no inventário Bom Eu acho que eu tô Guarda Tá E aí Apu Você tem 5 minutos Para sair Calma Calma Não começou 5 minutos Que? Tá O que? Calma Calma Apu Sai do servidor Tá bom Sai Só pra garantir E deixa eu ver se tá possível Ó gente Isso daqui É pra garantir que o Apu tenha como passar Mas ao mesmo tempo Que ele sofra um pouquinho Sofreu o que LG? Nada Apu Nada Finge que nem tô falando com você Tá bom Tá pode entrar Pode entrar Tá liberado Tá Eu entrar já vai começar a valer os 5 minutos Não Vai valer quando falar já Mas pode entrar Ah tá 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 Beleza Entrei Tá bom Digamos que como você pode ver Você tá numa salinha em volta de lava E toda vez que você morrer Eu renasço aqui em cima E sou jogado pra baixo Exato Bom Tá Caso você seja uma pessoa inteligente Você vai conseguir escapar Se não Não De qualquer forma Apu Você tem 5 minutos A partir de agora Ó meu Deus Tchau Tá bom Temos agora duas cabeças do Apu Que obviamente vai ter muita utilidade pra mim E agora ele tá lá pra resolver o Enigma Bom Vamos ver como ele vai se sair né Enfim Meu objetivo já está pronto Eu me vinguei Ele tá preso lá Se eu se entender ele E quem sabe Ele dá bobeira E nem consegue Sei lá E fica preso horas Isso é engraçado né Enfim Esse foi o vídeo Vejo vocês amanhã Em outro vídeo de Minecraft Irmandade Essa série linda e maneira E é isso É nóis Falou E Deixa eu gostei E aí